O que é, Tarso? Você tem que soltar o doutor Lucas. Quem é o doutor Lucas? Eu vou desintegrar. Se ele não tirar esse chip, eu vou desintegrar. Tem uma cópia. Uma cópia que vai ficar no meu lugar pra me comandar. O que é que você tá falando, Tarso? Eu não falei que ele ia se fazer de bobo. Para com isso. Fica! Peraí. Fica! Peraí, então. Peraí. Por que você tá fazendo isso comigo, corelo? Por quê? Eu nunca te fiz mal. Eu nunca te fiz mal nenhum, cara. Nunca. Peraí, abaixa. Abaixa essa arma, Tarso. Ele vai atacar. 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 Olha para mim, larga! Eu não quero deixar o médico meu caralho! Larga isso! Eu não quero deixar o médico meu caralho! Larga a demanda a largar! Larga! Larga! Não deixe-me desintegrar, mãe! Meu Deus do coração! Não deixe-me desintegrar, mãe! Não deixe-me desintegrar, mãe! Não deixe-me desintegrar, mãe! Ai, meu Deus! Foi sem querer! Eu juro que foi sem querer! Eu... Como que é que eu sou? Como que é que é que é que é que é? Marilu, Marilu, o chefe! Marilu, o chefe! Tch, tch, tch! Marilu, o chefe! Desintegrar, mãe! Tch, cara! Eu não deixe-me desintegrar! Cama! Como que é que é que é que é que é? Marilu, o chefe! Marilu, o chefe! Marilu, o chefe! Marilu! O que foi? O que foi, Eliseu? Fala! Fala, Eliseu! Fala, Eliseu! O que é que foi? Jesus entalou! Fala, garoto! A dona Melissa! A dona Melissa... Pá! Pá o quê? Eu acho que a Gabi tá levando as coisas muito a ferro e fogo, garoto! Me conheço, Ramiro. Não foi fácil pra ela enfrentar a Melissa, né? Tirou de letra, fazendo o que ela fez, sugerindo os brincos que ela sugeriu. Sabe quanto me custou aquilo? Seu Ramiro! Cadê os relatórios que eu lhe pedi, dona Paula? A dona Melissa deu um tiro no Murilo! O quê? Não deixa eu desintegrar! Não deixa eu desintegrar! Não deixa... Não deixa... Não deixa... Não deixa... Não deixa... Ele tá morto? Tá pulsando. Melissa, é melhor vocês irem embora. Nós temos que evitar o flagrante. Bruno, depois começamos! Vão embora antes que a polícia chegue! Vai! Vem cá, só! Vem cá, só! Vem cá, só! Vem cá, só! Pai, 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 vou colocar um chip em mim, pai. Um chip, um chip. Quero fazer um clone de mim, um clone. Clone, botar um taço mecânico no meu lugar. Eles me atacaram, o Murilo me atacou. Me atacou, pai. Cheguei na hora, menininho, eu vi o tiro. Pai, 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 desistiu não, pai. Desistiram ou não? Tão lá, tão lá. O Murilo e o doutor fizeram complô. Alô, Dario? Não, o Haroldo acabou de me ligar. É, eu tô indo encontrar com vocês. Valeu. Não sei de nada. A segurança quer visual lá em cima. Dona Melissa vai se entregar. Eu, como advogado dela, posso dar essa garantia a vocês. Ela está muito abalada e foi receber cuidados médicos. E onde é que ela tá? Eu próprio não sei. Ela só recebia um comunicado do médico que está prestando atendimento a ela. O celular não pega aqui embaixo.